Bom dia pessoal, tudo bom? Hoje eu vou gravar um vídeo que eu tava muito ansiosa pra gravar pra vocês que é 24 horas falando inglês Eu vi esse vídeo no canal da Lohenima Bromats e a minha irmã também gravou e ela amou, então eu também fiquei com vontade Então antes de começar a falar inglês, né, já começar o vídeo de cara eu vou dar uma praticada nele antes Tem uma plataforma muito legal pra você ter aulas particulares com professores que falam inglês, que é o Cambly Tem professores disponíveis 24 horas, então você pode agendar qualquer horário aprender na sua casa mesmo, sentada no sofá não precisa sair pra ir pra curso sem contar que o valor é mais em conta também do que esses cursos aí que tem pela sua cidade Daqui a pouquinho vai começar a minha aula e eu tô ansiosa pra começar a falar em inglês Olha gente, então é assim que você escolhe Tipo de lição Uma conversa prática Nível da lição Vou colocar advanced Sotaque do professor Daqui você escolhe qual que é o melhor horário Então você escolhe o dia da semana 15 minutos, 30 minutos, 1 hora Então vou escolher neste horário E aqui ele vai me passar todos os professores Então aqui eu escolho qual professor eu quero Então eu consigo ver a região que ele é Por exemplo, esse é da Irlanda Esse é do Texas É muito mais prático porque eu posso estudar a qualquer momento Deu algum break no trabalho Tá no carro, indo pra casa Onde você não é um motorista Você pode praticar inglês Então eu vou usar essa aula como um warm-up Um aquecimento Pro vlog que eu vou começar a falar inglês daqui a pouco Então só pra não dar um bug mental Eu vou fazer essa aula Então é isso, tô ansiosa Have you been to Busch Gardens? Have you been to Tampa? Sim, esse ano eu fui para Busch Gardens Sim, então isso não é longe de mim Então sim, é perto do corner Ok, então a primeira parte é fechada Então eu preciso descrever o outfit Sim, então descrever o que ela está fazendo Ah, ok E se você ir lá embaixo da foto Você vai ver o vocabulário Se você não tem certeza Oh, é legal Então pra você conseguir 10 minutos grátis usando o Cambly É só você usar o meu código Munize Garcia Que é um presente pra vocês Da Cambly Porque eles são demais Oi pessoal, eu acabo de preparar E agora nós estamos... Oi pessoal, eu acabo de preparar E agora nós vamos ir ao mall Para que possamos ter lunch E fazer um vídeo lá E logo você vai ver no canal Será a primeira vez que eu vou usar esse tênis Então é um dia muito importante para mim Eu estou com medo de arruiná-lo Mas se eu não usar ele, eu nunca usar ele Oi pessoal Eu também gravei um vídeo em inglês Então se vocês querem ver Se inscrever no canal E se inscrever no canal E não esquece de se inscrever no meu canal E eu sou amigas porque eu estou fazendo minha make-up Então tchau galera Ela acabou de sair do cháu Eu não sei, mas eu tenho um problema Eu só tenho soques que são muito grandes para os meus pés Então eu vou tentar encontrar um novo soque Para que ele possa parecer legal Com meu novo tênis Ah, eu encontrei um pequeno soque Yay Olha esses soques Wow, eles são tão bonitas Olha isso Wow Então eu vou pegar esse bag Para ir com a look Yellow e red Como McDonald's Esse bag é tão bom Porque ele adora minha câmera Meu telefone Meu boleto E também adora meu trípode Que não é uma boa tamanho de viajar Então vamos lá Porque eu tenho que pegar meu amigo Luma E vamos para o mall juntos Vai ser interessante Vlogar em inglês No mall As pessoas vão ser Cabreiro Ou Cabreira Quando eles veem isso Mas sim, é interessante Stephanie, corre-se Porque Luma está morrendo, ok? Agora eu estou gravando Eu sei, eu estou reagindo Essa é minha irmã Eu acho que ela é a mais bonita do mundo E, por exemplo, ela pediu Essa paleta do James Charles Olha como bonita Olha como bonita Gente, ela vai fazer Insta vídeos, certo? Olha, muitas cores Então ela vai estar pronto Minha car é realmente uma massa Tipo, 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 tipo Tipo, 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 tipo Gente, eu estou esperando para minha amiga, tem como uma hora 10 minutos e ela ainda não chegou e ela estava comprando que ela estava morrendo Mas eu não entendo, como, onde você está? Agora eu vejo como uma brata Eu acho que nós devemos perder algumas estrelas Eu vou te dar duas estrelas no Uber O que você quer dizer? Era para ser o plato do Uber Era disso que você estava falando? Ah, é Quando você falou garagem, eu pensei que era sua Estava, tipo, ok A gente já está aqui A gente já está aqui A gente está esperando O vlog está em inglês, ok, galera? Oh, sorry Ok, repita o drama Do you want the drama in your vlog? Não, eu não quero Nós acabamos de chegar no mall Esse é o meu amigo, Luma Olá, pessoal Nós somos crianças Nós estudamos juntos Nós conhecemos uns por quantos anos? Eu acho que já tem, tipo, 12 anos, 13 anos Desde que nós fomos, tipo, 9 ou 8 Isso é metade da minha vida Isso é tragédia Ok, pessoal, nós vimos para o mesmo restaurante Nós sempre vimos para este restaurante Tipo, sempre E, sim Nós estamos esperando para a comida E nós estamos morrendo E essa é a minha amiga, Luma Você não já trouxe isso? Sim, mas ela é muito bonita Eu gosto de gravar a sua beleza Uau, obrigado E essa é a minha bonita irmã Eu estou envolvida por modelos Como você pode ver Então, meu amigo está tendo um sándwich com salada Olha como ela é bonita E eu e minha irmã Estamos tendo Eu fui para a Zara E nós fizemos um vídeo lá Que logo vai estar no canal E eu tive algumas roupas Que eu mostrei no vídeo É muito humilhante Sim, falar em inglês em publico E usar uma camera Sim Quando eu vou para a Starbucks Eu sempre falo para escrever Moni Porque ninguém sabe como escrever meu nome Em português ou em inglês Ninguém sabe Ou em inglês Todas as culturas Ninguém Ninguém sabe Eles apenas não sabem Eles não sabem Eles apenas não sabem Eu vim para casa E a Emily está aqui Minha garota Vim, Emily Você é tão bonita, Emily Você é tão bonita Eu te amo, Emily Awww Agora que eu vim para casa Hoje é frio Eu vou assistir o meu filme favorito Que é um filme turco Que é chamado Kuzgun Todo mundo que assiste meus vlogs E histórias Sabe sobre isso Eles têm Com subjetivos em inglês E português E você pode assistir no YouTube Cada episódio tem cerca de 2 horas e 30 minutos Mas eu sinto que não é long enough para mim Eu terminou o episódio E foi como... Eu não sei nem como descrever meus sentimentos Mas eu vejo vocês amanhã Um... Yeah, bye Tchau